Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querida internauta! Último Luz da Fé desse ano de 2019. O ano está chegando ao fim. Passou rápido, não é verdade? Para mim passou muito rápido. E para você? O tempo está se abreviando, minha gente. E a gente precisa de conversão. E esse ano? Como é que você viveu esse ano? Vamos fazer um balanço desse ano. Precisamos parar agora, dar uma parada e refletir. Mas antes de parar e refletir, eu quero perguntar a você. Se você já se inscreveu no nosso canal, ainda não, inscreva-se. Ainda dá tempo. Último Luz da Fé desse ano. Então estou dizendo para você, inscreva-se no canal da Canção Nova. Dá like no vídeo se você gostou do conteúdo. Compartilhe para a palavra de Deus chegar a muitos corações. Comente também e clique aí no sininho para receber notificação de vídeo novo. Tá bom? Deus abençoe você. E olha, eu já estou aqui muito bem trajado. Já quero deixar para você já nessa mudança, nessa virada de ano, já deixar para você a dica. Você pode adquirir. Está aparecendo aí no seu vídeo. Loja.cancionol.com Essa camiseta para já entrar no clima do acampamento Revolução Jesus. Agora em janeiro, ano de 2020. Vamos ter de 8 a 12 de janeiro. Vamos ter o acampamento aí para jovens, para galera jovem. O acampamento Revolução Jesus. Então você já fica em estilo aqui, gala. Roupa de gala. Tá bom? Só você adquirir, acessando loja.cancionova.com Bom, vamos direto ao assunto. Catismo da Igreja Católica. Números 654 e 655. Ainda falando sobre o sentido e o alcance salvífico da ressurreição. O catismo vai dizer o seguinte. Há um duplo aspecto no mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado e por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. Quero ficar com esse ensinamento do catecismo. Esse duplo aspecto do mistério pascal. Pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus então, ele nos libertou do pecado, das amarras do pecado. Com seu sangue derramado na cruz, eu e você fomos resgatados do pecado. E por sua ressurreição, ele, nosso Senhor, nos abriu as portas de uma nova vida. Que palavra linda isso. Portas de uma nova vida. Tem historinha, eu já contei para vocês em pregações e em outros programas Luz da Fé, mas vale a pena porque vem bem acalhar com o que está aqui, o que o catismo está nos ensinando. Conta-se que um rei, ele tinha um hábito dele, que quando ele vencia a batalha, ele pegava os soldados derrotados e ele dava uma chance para eles. Então, a chance era a seguinte, ele colocava aqueles soldados derrotados ao lado dos seus arqueiros, ele dizia, e do outro lado, de um lado ficavam os arqueiros e do outro lado ficava uma porta. Só que essa porta era uma porta assim meio assustadora, porque tinha caveiras na porta e tudo mais. Então, ele dizia assim para os soldados, olha, vocês podem escolher. Ou vocês vão morrer pelos meus arqueiros que estão aqui, ou vocês podem abrir essa porta e ver o que tem do outro lado dela. Os soldados ficavam com medo. Quando eles viram aquela porta, eles ficavam com tanto medo, que aí eles diziam, nós preferemos morrer aqui nas flechadas. E aí os arqueiros matavam eles. Até que depois de ter vencido a batalha, um dos seus soldados curiosos com aquilo, chegou para o seu rei e falou, meu rei, o que tem atrás dessa porta tão assustadora? Ele falou, abre lá e vê. Quando o soldado então criou coragem, foi lá e abriu aquela porta, com caveiras assim, aquelas coisas medonhas, assustadoras. Quando ele abriu, a luz do sol começou a entrar naquele lugar e, para a surpresa daquele soldado, era uma bela paisagem. Era um caminho para a liberdade. Ele dizia, mas eu não estou entendendo. Ele falou, então, eu dava àqueles soldados a oportunidade de serem livres, mas eles tinham que ter a coragem de arriscar a abrir a porta. Aqueles soldados morriam por causa da covardia deles. Eles não tinham coragem de se arriscar a abrir a porta. Papa Francisco, na sua carta que ele escreveu, na sua exortação ao Evangelho Gaudium, ele escreve aqui no número 3, sobre a alegria do Evangelho, ele diz o seguinte, quem arrisca, o Senhor não o desilude. E quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Então, quem se arrisca? Jesus não vai desiludir aquele que se arrisca. Por isso, nesse último Luz da Fé de 2019, eu preciso dizer para você, arrisque-se, abra a porta. Jesus diz aqui a palavra que ele nos abriu as portas de uma nova vida. Veja, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus vai dizer que, vai dizer a mim e a você, versículo 20, Apocalipse 3, 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição. Eu com ele e ele comigo. Então, a gente aprende algo interessante, que essas portas estão interligadas. É como as portas do metrô. Eu, recentemente, estive em São Paulo e andei pelo metrô ali. E quando o metrô para em uma estação, todas as portas se abrem e todas as portas se fecham simultaneamente. Assim também, quando eu abro as portas do meu coração para Jesus entrar, ele, automaticamente, simultaneamente, abre as portas de uma nova vida, porque eu estou acolhendo o Senhor ressuscitado. Então, são portas que se abrem simultaneamente. Ainda mais, mais até do que essas portas que se abrem simultaneamente. Eu preciso dizer para você que o próprio Jesus é a porta. Eu quero terminar esse Luz da Fé, o último desse ano, rezando com você com essa passagem do Evangelho segundo João, capítulo 10. Nesse único versículo, versículo 9, João 10, 9, que diz, Jesus, nosso Senhor que está falando, Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará a passagem. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Nesse Luz da Fé, que encerra esse ano de 2019, se você ainda não teve a coragem de se arriscar e atravessar essa porta, eu quero pedir agora que o Espírito Santo te dê essa coragem. Senhor, eu quero rezar agora por todos aqueles que estão sem coragem de se arriscar, sem coragem para atravessar essa porta, como aqueles soldados que não tinham coragem de abrir aquela porta e por isso acabavam sendo mortos. Tantos hoje têm medo desse encontro pessoal contigo, achando que o Senhor vai tirar a vida, achando que o Senhor vai arrancar a alegria de viver, achando que te seguir é um fardo, é um peso, é um sofrimento atrás de sofrimento. Jesus, eu quero nesse momento rezar por todos aqueles que não têm essa coragem hoje de abrir a porta do coração para também poder atravessar essa porta de uma nova vida. Eu estou pedindo por todos aqueles que ao longo desse ano de 2019 acabaram se distanciando de Ti. Traz eles de volta, Senhor, que eles possam, pela força do Teu Santo Espírito, do Teu amor e da Tua misericórdia, ter um encontro pessoal contigo. Eu quero dizer para você em oração, meu irmão e minha irmã, ainda dá tempo. O ano ainda não terminou, ainda dá tempo de você abrir a porta do seu coração, deixar Jesus entrar e ter um encontro pessoal com Ele. Peça isso. Peça, Jesus, eu quero ter um encontro pessoal contigo. Nessa última semana do ano, eu preciso, eu necessito ter um encontro pessoal contigo. Amém. É isso, meu irmão e minha irmã. Uma alegria termos caminhado juntos ao longo de todo esse ano de 2019. Em 2020, vamos estar de volta. Juntos, viu? Juntos em 2020 também. Com a graça de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e até 2020. Feliz ano novo! Forte abraço! Tchau, tchau!